Quando tu vai conquistar uma menina, como é? O sorriso quando tu vai conquistar uma menina? Lindo, lindo, ali, ó, ali. Manda um beijo aí, Paulinho, manda um beijo, um beijo, um beijo pra menina, manda. Eita, beijo gostoso, Paulinho, chega pra cá, Paulinho. Esse aqui é artista. Paulinho, como é teu nome completo, Paulinho? Cicero Paulo, Viena dos Santos. Pronto, esse cabo é artista, esse cabo é artista. Menino, Paulinho, eu vim dizer que tu vai cantar uma música, nós, é isso? É isso mesmo, pode dizer. Paulinho, de quem é essa música, Paulinho? É do... Do... De Sartinela! Ele sabe quem é o cantor. Paulinho, tu vai na frente e o cabo vai atrás, viu? Tá bom, vamos lá. Olha pra ali, olha pra ali, assim, olha pra aquela menina bonita. Eita! Pronto, com vocês? Direto de Juazeiro, daqui do bairro do Pirajá, na TV Padrecício e a Brisa Net, do nosso Amigo Paulinho, no programa Clareador! Uuuuh! Uuuuh! Vai caramba do meu Brasil! Uuuuh! Uuuuh! Para aí, amor! Não acredito não vou estar no criador Vai pra tudo por amor Não é parada dura, morro com o outro de gás Sem mais do que a bala e o balão, sem mais não cai É nóis, é nóis, é nóis de novo É nóis, é nóis, é nóis, é nóis, depois de nóis, é nóis de novo Nós acredito na força do criador Vai pra tudo por amor, não é derrubo, corre atrás Não é parada dura, morro com o outro de gás É nóis, 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 é nóis O que é que está tão bonito?